Música Música Tem ult, tem ult Tô chegando, vou matar o Swain Swain Boa, gente Vai vir arrow pra eles aqui Vai vir arrow Ez, ez Linda, cara Boa! Dá pra levar a mim, dá pra levar a mim. Dá pra levar a mim. Dá pra levar a mim. Dá pra levar. Tomou? Tomou? Tá morto. Torre. Torre. Pega Blue e Harry. 40 pro meu ult. 40. Opa! Foi! Boa! Morreu ali! Ah! Isso aí, isso aí, isso aí! Cuidado com a ult da Cassopeia! Sem ult, Cassopeia! Cassopeia sem ult! Esperar o WL! Devagar, robô! Devagar! Devagar! Vou dar flashtaunt, flashtaunt. Vai, 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 vai! Nice, robô! Aqui é 007, hein, viado! Saci? 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 Ai, caralho! Saci? Masa torre, 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 torre! Eu tenho QSS! Malzahar, Malzahar, Malzahar! Malzahar morreu! Boa! Swain morreu! 4 segundos pro meu taunt! Ok! Eu vou usar o taunt... Cass, Cass, Cass! Opa! Peguei! Que? Cara, só morreu! Só para, velho! Eu dei uns 33 palques nesse jogo, velho! Percebi, você tá 11-0, pô! Ah, não! Outro MVP pro Tokers, velho! Eu não aguento mais! Vamos matar esse moleque, velho! Eu tope! Eu mereço, eu mereço! Quem que vai tankar? Vamos matar? Quem é o Sincida? Quem é o Sincida? Falou! Ah! Paz! Mas, eles serão os grandes maestros dessa partida! São eles que vão fazer as coisas acontecerem em primeira instância! Já pulou a rede de cima do Tokers! Ultimate! Agora essa aproximação! Tenta se garantir essa eliminação! O Dinkendo vira um grande foco! Forciflund! Eu peguei! Pegaram a gente! Tá muito logo! Fechando aqui! Eu vou entrar aqui também, tá? Voltar o Renekton! Roubei! Ó, Rengar! Rengar, Rengar! Naucinus tá parando! Naucinus tá parando! O Renauclush, morreu o Renato! Ok! Uh! Iva! Tomo! Ele acaba apanhando! Ele foi visto ali de todas as maneiras possíveis, né? Boas sentinagens da equipe da OPK! Agora tentativa de Ikenac na rota inferior! Cargo profunda de cima do Jude! Tem um Nabo também! Entrando na luta! Isolando! Pra cima do Hange! Já teve gastos que na alçanão! O VRTT já garante eliminação! Ele quer o Dummlo! Ele quer o DUMMAL! É só mais um! Tá bom, o kill pro RDT, pode sair outro! Soube sair também naquele atordoamento que o Tokker jogou anteriormente. O robô faz a entrada no Ranger, são três jogadores em cima dele, diga tchau, eliminado! ...a vantagem é pequena pra equipe da Red Kennets, e olha só, agora o Jinkedo pode ser eliminado! O Napon garante mais uma eliminação! Tá, calma, você vai der, vai der, vai der, vai ter uma pink aqui. Sim, só vai. Tô trocando com o Renek, tô trocando com o Renek. O Renek não tem último, ó. Vou abandonar aqui a pink, tá? Eu ganho aqui porque eu tenho o Red, eu ganho aqui, ele tá vendo aí. A torre nova, a torre nova, cês tem que sair. Matei o Renek, olha aqui comigo. Nossa, guys, robô! Robô, quer pegar o Renek contra você? Tô entendendo, velho? Tem um blue, guys, tem um blue. Eu quero, eu quero. Ryze, pode descer, hein? Tô aqui, toque isso. Tô chegando. Out do Ranger, tô chegando. Tô chegando, bota também. Boa! Tá no todo mundo, tá no todo mundo. Ryze vai descer, hein? Ryze tá chegando, Ryze tá chegando, Ryze tá aqui em M5. Não, cê mata o Ryze quando vier, então. Tô chegando, tem um exhaust, tem um exhaust. Fica na frente, fica na frente. Fica na frente, fica na frente. Vai pesagem, vai pesagem no guild top. Ah, ele vai correr. Será? Oh, o Ranger deu B agora. Ficiu essa merda aqui, velho. Muito dano. Oh, meu Deus. Quero pressionar na mid agora? Eu tenho W3. Ah, eu torei, torei, torei. Baixa na torre, baixa na torre. Chega antes de mim. Dautilus, cuidado. Torre, galera, atrás! Não vai, não vai assim. Só volta, só volta. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não vai não, vai não. Cuidado. Só vai saindo, só vai saindo, vai saindo. Oh, eu to aqui, eu to aqui. Rise, 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 Rise. Boa. Nice. 4 segundos no mount out. Boa. 3, 2... Nautilus, Nautilus, Nautilus. 2 segundos pro meu W. Eu vou flechar, vou flechar. Pode ir. Peguei o Lusca. Morreu. Uuuuuh! Que aniversário, galera! É Nib, é Nib, guys. É Nib, é Nib, é Nib. Short pro dicionário. Boa, gente. Muito obrigado pelo presente! Tô criando essas zonas de ameaça. Saquino não sabe onde se defender. Se sair de um lado, abrir mão de um objetivo. Olha essa rotação lá pra baixo. Tokers vem em direção ao Ranger. Não tem escapatória! Ele já garante mais um abate. Vocês vão querer iniciar aqui de algum jeito. Não tem renga, mano. 3 slowzinhas. Renekton, Renekton, Renekton. Só que é isso? Eu não consigo entrar agora. Renekton, Renekton, tá. Eu volto. Edip, Edip, Edip. Utei! Rise, 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 Rise. Não, não, não vai pro deep esse não. Matei, matei o coisa. Ai meu Deus do céu, viado. Não vai deep, não vai deep. Não vai deep, não vai deep. Mata ele, velho, me matou. Cadê ele? Tá louco? Tá muito louco, velho. Mano, ele lutou. Ele lutou. Ele lutou. Olha a base. Só pra aqui de dar jejei. Dá jejei nisso, velho. Tem... Tem no ExoStank dela. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Ah, desgraça. Acabou, acabou. Acabou o jogo, velho. Ah, mano, a gente é muito bom. Vai tomar no cu, velho. Que porra é essa, cara? Feliz aniversário. A gente é muito bom, velho. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa dança. Queria dizer uma coisa também. Que esse jogo aqui a gente dedica ao Anthony. Que eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele tava assistindo. Então ele deve estar muito feliz. Então, Anthony, essa vitória foi pra você. É nóis. Que legal, velho. Canta Pokémon. Não sei, canta Pokémon. Pokémon é português. Pokémon, antes que pegar eu sei. Pegar eu tentarei. Pokémon, juntos queremos que o mundo defender. Pokémon. Como é que é em francês? Canta em francês aí.